Salve, muitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal, estou utilizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Homem-Aranha no Aranha Verso, esse sim é espetacular, filmes top. Lá no canal PeeWee, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações, antes que vocês me perguntem, mas cadê a terceira parte? Bom, vocês mesmo colocaram aí nos comentários dos vídeos que eu vi do Homem-Aranha no canal PeeWee, e muitos falaram pra eu assistir esse primeiro, no caso, antes do terceiro, eu não sei o motivo, mas bora ver aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações, e antes que me perguntem, sim, eu assisti esse filme também, e realmente é espetacular, é maravilhoso, gostei pra caramba, e, bom, se for colocar pra pontuar todos os filmes do Homem-Aranha, eu acho que esse daí fica no top 1, porque ficou muito maneiro, gostei demais, e assisti até na Twitch, se você não assistiu comigo, perdeu. Pé, foda! Bom, vamos ver o que eles estão falando nesse vídeo aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações, beleza? Com certeza! Pela vida, deixando seu like bem esperto pra ajudar o negócio, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Cretas, a poderosa Black Shark está aqui, pra vocês beijarem à vontade, e continuarem sentadinhos, vendendo visualizações, você já sabe o esquema do canal, vai nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro React, é claro, depois da vinheta, valeu! Alexandre Mária! Olá pessoas, eu sou o Léo, e eu sou o Miguel, e esse é o canal PeeWee. Quando o assunto é Homem-Aranha, a gente lembra de cara do Homem-Aranha do Sam Raimi, e principalmente do Homem-Aranha 2, o melhor filme do Homem-Aranha. Será? Porque recentemente, nós tivemos uma nova entrada no universo do Homem-Aranha, que chamou muita atenção de várias pessoas, e que é considerada por muitos, o melhor filme já lançado do Teioso. E é óbvio que a gente não tá falando de nenhum dos filmes do Tom Holland, mas sim de Homem-Aranha no Aranhaverso. Essa animação tão sensacional, e hoje, aqui no canal PeeWee, a gente vai entender porquê que a galera acha tão maravilhoso esse tal Miranha, no Miranhaverso, em mais um Filme Stop! Like... Beleza! Gostou? Eu queria um Miguel do Universo Paralelo aqui do meu lado. Like... Ah, droga! Meu Deus! São todos iguais! Lançado em 2018, Homem-Aranha no Aranhaverso foi dirigido por um trio. Bob Persiquetti, Peter Ramsey e Rodney Hoffman. Meus brothers! Nunca ouvi falar, irmão. Nem conheço. Só falo de quem eu conheço. E esse filme já se inicia com o Peter Parker, relembrando toda a sua trajetória como Homem-Aranha. E esse momento do filme já rende diversas homenagens a obras clássicas, desde a série animada dos anos 60, até cenas icônicas, como a do Homem-Aranha segurando um trem em Homem-Aranha 2, e até o Peter Emo. Tá tudo aqui. Maneiro. Sem o Emo, no caso. Não quero nem comentar. Logo de cara, a gente percebe que esse filme aqui é postando uma animação diferenciada. O próprio desenho parece muito um quadrinho. A linguagem parece um quadrinho. Então aparece um pou, pau, cabum, na tela, tá ligado? Porque é uma parada que é clássica de quadrinhos. Às vezes tem um quadro, esse quadro desce em outro quadro. Uma transição diferenciada. Sabe, ele é muito único, e também é o único no jeito que foi animado na questão do frame rate. Porque geralmente o filme tem 24 frames, tá ligado? São 24 imagens que vão passando pra formar um vídeo. Aqui é um pouco diferente. Então ele parece ser um pouco mais lento, tá ligado? É verdade. Em primeiro momento até causa uma estranheza e tu acha que o filme tá errado. Mas logo depois acostuma, né? Achei bonito, viu? Tá lindo. Achei lindo, né? Achei lindo, viu? Acostuma e é maravilhoso. Porque de fato, o objetivo dessa produção sempre foi trazer o quadrinho pro cinema. E essa aposta nesse estilo que parece ter alguns frames reduzidos, né? Que causa essa animação mais truncada. Ela lembra muito aquele ato de a gente pegar uma HQ e ir passando as páginas, assim, né? E ir olhando algo se animando. Então ele é muito fiel a essa obra de origem. E além disso, o estilo artístico do filme também consegue mesclar muito bem animação tradicional com CGI, com todas essas questões de quadrinhos. E no fim das contas, o que a gente tem é um filme com uma identidade única. Não existe outra animação que nem essa. Legal, legal. E justamente quando o Peter Parker fala que só existe um Homem-Aranha, o filme corta pro verdadeiro protagonista, que é o Miles Morales. Um garoto que tá ali mudando de escola. E aí ele tá todo retraído, ouvindo uma musiquinha e tal. O pai dele fala, vamos lá filho, vai ser boa sua nova escola, tu vai gostar. Só que, cara, ele não quer ficar lá, entendeu? Porque ele não tem amigos. Então ele começa a errar as provas de propósito. A professora fala, não, eu sei que tu é guri inteligente. Tu vai se dar bem aqui. E ele tem aquele negócio, tipo, de não conseguir se incluir no lugar onde ele tá, sabe? Entrando de fininho, Miles. Atrasado de novo. Einstein disse que o tempo era negativo, né? Me identifiquei muito com esse moleque. De repente, vocês estão adiantados. E é muito interessante todo esse contexto social do Miles Morales, assim. Porque ele é um jovem negro que vive no Brooklyn, que gosta de grafite, de hip-hop, entendeu? E ele foi colocado numa escola de mauricinho que simplesmente não combina com ele. Ele tá se sentindo muito fora daquela realidade. E a relação familiar desse garoto ali com o pai e com a mãe dele, que é com quem ele vive, ela é muito legal, cara. Dá pra ver que a família dele é muito querida. E o pai dele, que é um policial, ele já começa a alimentar, logo no início, uma rixa com o Homem-Aranha. Porque ele fala assim, pô, o Homem-Aranha, que existe nesse universo, né? Ele combate o crime, mas ele tem que ir mascarado, entendeu? Enquanto isso, eu tô lá, dando a minha cara a tapa. E aí ele até tenta mandar uma lição de moral. Quando ele fala que com grandes habilidades, vem grandes seriedades. Grandes habilidades. É. A frase tá toda errada, pai. Foda-se! E aí eu acho isso maravilhoso, cara. Porque esse filme, ele debocha de si, entendeu? Ele debocha de toda essa história do Homem-Aranha. Ele é muito consciente de que nos últimos anos a gente teve três Peter Parker diferentes. E a gente já ouviu a história do Tio Ben, por exemplo, duzentas vezes, cara. E por mais que ela seja maravilhosa, não dá pra repetir isso, entendeu? Então o filme, ele zoa essa parada. E isso é muito bom. Lembre-se, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Pô, cara! De novo, cara! E esse filme aqui, como a gente falou, em vez de ter o Peter Parker novamente, ele traz o Miles Morales, que foi introduzido nos quadrinhos lá em 2011 e conquistou o coração de todo mundo. Por quê? Ele é o Homem-Aranha Negro? Sim, mas ele é um Homem-Aranha Negro único. Não é só pegar o personagem e mudar a etnia. É criar todo um background diferente. Ele é diferente do Peter Parker, tá ligado? Exatamente. E é isso que chama a atenção nele. Isso é legal. E isso daí eu concordo, né? Não é pegar um personagem que a gente conhece há um tempão, que a gente ouve falar, a gente conheceu no filme de uma forma, aí vem o... Ah, não, mas vamos fazer uma inclusão social e vamos mudar a etnia do personagem para negro. Então vamos fazer o personagem que é homem virar mulher. Tipo o Shun dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Só porque ele era um cara mais gentil, mais... É... Parecia meio chola, mas... Chola não, né? Homosexu-A, né? Vamos falar assim que é melhor, né? Só porque o cara, ele era uma... Ele aparecia mais gentil, aí foi... Mudaram a etnia, não, mudaram a masculinidade dele para a femininidade, né? Ou seja, botaram as de menina, tá ligado? Então... Isso daí eu não achei legal. Agora, você colocar um personagem novo, criar um personagem do zero, praticamente, porque ele foi criado do zero, esse rapaz aí, foi em 2008, né? Que eles falaram, se não me engano. Enfim, introduziram no universo do Homem-Aranha. Aí, ó... Show de bola. Eu gostei pra caramba disso também, achei bem interessante. Ele traz um contexto, esse contexto da música, esse contexto do Brooklyn, esse contexto da família, que é diferente de tudo que a gente já viu. A gente não vai mais assistir o Peter Parker com a Chamei, entendeu? É outra parada. Isso é muito bom, porque finalmente é um filme do Homem-Aranha que soa como algo novo, e não como algo refeito. E vamos voltar pra história, porque o Miles, como a gente falou, tá com dificuldade de entrar na escola e fazer novas amizades. Então, ele tá meio cabisbaixo, meio tristão. E é por isso que ele vai lá trocar uma ideia com o tio dele, o Aaron. E o Aaron é o tio descolado, porque é o cara que manja dos rolês, tem o samba no pé. Chega pra ele e fala assim, ô, Miles, tu quer ficar com as menininhas? Tu tem que botar a mão no ombro e falar... Aí. E aí? Não sabia que isso funcionava, tá? Mas ele fala que sim. E faz assim pra garota. Aí. Aí. Fala sério, tio. É ciência, tá aprovado. Confia, pô. E a gente vê que o Miles tem uma relação muito positiva com o tio. Tanto é que o tio leva o garoto lá pra grafitar num certo lugar, lá embaixo do metrô. E eles começam a fazer uma arte, começam a se divertir, ouvir uma música. E esse filme aqui toca uma música diferente a cada cinco minutos, tá ligado? Tem muito isso da música fazer parte da linguagem do filme. E aí o Miles tá lá grafitando, até que ele vê uma aranhazinha que brilha, uma aranhazinha radioativa. Bora! Hora do show, porra! E ali a gente já sabe, né? O Miles é picado por essa aranha. E ele não sente nem dor. É isso. Olha lá, ele olha. Ah, tá. Mas no dia seguinte, quando ele acorda, percebe que é totalmente diferente, entendeu? As roupas já não servem mais, parece que ele deu uma crescida. Os reflexos dele estão diferentes, ele tá mais forte, ele começa a suar. E lembra a ideia do filme ser um quadrinho? É muito legal o que eles fazem aqui, porque eles começam a trazer os pensamentos do Miles, entendeu? Caraca, o que tá acontecendo? Eu tô suando. E eles trazem isso em balões de falas, realmente como se fossem quadros de uma HQ. E é uma parte muito bem feita. Ele vai pra escola e conhece a Gwenda, que é uma personagem que aparece aqui. A gente sabe que o nome dela não é a Gwenda, mas é assim que ela se apresenta. Então ele começa a trocar ideia e ele tenta mandar o... Só que, mano, a mão dele tá grudando nas coisas agora, porque ele é o Homem-Aranha. Então ele gruda a mão no cabelo da guria e não consegue tirar. Essa cena dura um tempão com a mão dele presa na cabeça da guria, até que finalmente ele tem que cortar o cabelo dela pra poder soltar. Que lembra também muito aquelas cenas do Peter Parker na escola, lá no Homem-Aranha do Sam Raimi, né? Aos poucos o Miles Morales começa a perceber que ele tá com os poderes muito parecidos com os do Homem-Aranha. Ele tem as revistinhas do Homem-Aranha, ele sabe como é que funciona a parada, entendeu? Então ele decide voltar lá pra investigar aquela aranha radioativa. Só que ele não imaginava que ao chegar no metrô, ele encontraria o Peter Parker, o Homem-Aranha, batalhando contra o Rei do Crime, o Duende Verde, o Gakuin, uma lutaria, uma brigação maluca. E no meio de toda essa treta, o Peter Parker acaba sendo colocado num reator de partículas. Rola uma grande explosão que vai mudar completamente os acontecimentos desse filme. E logo na sequência, o Peter acaba encontrando o Miles Morales ali. Ele fala, opa, tu é Miranha também? Cara, vou te ensinar. Ah, você tem um mentor, vai ser show demais. Só que antes disso, pega esse pendrivezinho aqui e dá um jeito de desativar o reator. Porque o Rei do Crime tá tentando trazer a esposa e o filho dele de outra linha do tempo para esta. Porque eles morreram aqui, então o vilão tá nessa busca, entendeu? E aí o Miles pega esse USB, o Peter Parker segue na batalha e logo na sequência, ele morre. Caraca, mano, eu achei... Mano, esse Rei do Crime aí, ele é sinistro, mano. Olha o tamanho do ombro do cara também. O nome do Homem-Aranha e a cidade inteira ficam em luto. A Mary Jane aparece lá, fala, ó, ele morreu, mas você pode ser o Homem-Aranha também. Basta ser picado por uma aranha e daí a gente fica triste, toca uma música bonita. O Miles Morales também fica meio cabisbaixo. Mas a gente entende agora que o Miles vai ter que assumir o manto. Ele vai ter que ser o próximo Homem-Aranha. Me conto com você, que tá me ouvindo. Estão contando comigo. Não se empolga não, garoto. Aí, é pra geral. E é muito legal que essa cena da morte do Peter Parker e a reação das pessoas, ela é uma montagem musical. É uma coisa que tem muito nesse filme, né? Mas eles acertam demais, cara. Como o Miguel falou, a cada cinco minutos tem uma música nova. Mas é impressionante como ele consegue mudar de momentos de ação pra um drama. É verdade. O drama pra comédia. E como ele se apoia na trilha sonora pra isso. Assim, ela realmente faz parte da linguagem do filme, sabe? É, porque não tá nem solta, sem explicação nenhuma, entendeu? Ela mescla do jeito que o filme tá sendo contado. Então, não incomoda, né? Não é tipo um musical que do nada começa a cantar e dançar. Meu Deus. E é legal que essas montagens aqui, elas nunca são exceções de linguiça, tá? Eles realmente sintetizam boa parte da história em um minutinho e funcionam muito bem. Só musicão, mano. Na moral, só musicão. Inspirado pelas palavras da Mary Jane, o Miles Morales quer meio que testar os poderes dele pra ver se ele vai conseguir ser o novo Homem-Aranha. Só que no meio desse rolê aí, ele acaba quebrando o SB que ele tinha, animal. E aí, ele pensa, o que eu vou fazer? Cara, lembra daquela cena do Peter Parker lá? Aí, morreu! Animal! Aí, ele vai até o túmulo do Peter Parker pra chorar as pitangas, pra falar Ai, meu Deus, tu me deu o spin drive, eu me herdeiro, fui lá e quebrei. E ali, naquele momento, quem aparece é Peter B. Parker. Um Peter Parker de outra linha temporal, que tem uma barriguinha de chope, que já tá mais velho e tá aposentado. E esse cidadão, que precisa voltar pra sua linha do tempo, decide, então, virar uma espécie de mentor do Miles Morales, né? Eu vou te ensinar. Eu tô merdeiro. Mas, assim, eu sou meio ranzinza e eu tenho pouca voia. Isso é show! Vai me ensinar o que o Peter ia me ensinar! Antes de morrer? Exatamente! Não delira! E, cara, isso aqui é a melhor coisa do filme, que é a relação do Peter Parker com o Miles Morales. E é muito massa do jeito que eles introduzem o personagem. Porque ele aparece, aí tem um flashback correndão mostrando toda a vida dele, reduzido ali, sei lá, em três minutinhos. A gente já entende o personagem, entende porque ele é daquele jeito e a gente simpatiza muito por ele. Esse Peter B. Parker é muito massa. E é muito legal essa sintetização da história, porque ele fala que ele é fracassado, que ele se separou da Mary Jane, entendeu? Tem todo esse drama dele e ele comenta assim, pô, mas eu encarei tudo isso como um herói. E aí entra a cena dele chorando no banho, né? Que eu acho maravilhoso. O humor desse filme é muito bom. Mas eu encarei tudo que nem um herói. Bom, daí eles se juntam, ele começa a explicar pro Miles Morales como o Sama-Aranha, só que ele explica daquele jeito dele, né? E como a gente falou aqui, ele tá barregudinho e tem uma hora que eles vão no meio de um lugar cheio de neve pra invadir a base do Rei do Crime. Só que como tá neve, tá frio. E aí o Peter Parker não quer passar frio. Então ele usa uma calça de moletom por cima. E é maravilhoso. E quando eles chegam nessa base, eles encontram o Doutor Octopus, que nesse filme aqui é a Doutora Octopus. E tem uma grande batalha. E é muito massa ver como nesse filme, tanto a parte emotiva quanto as batalhas são muito bem feitas. Então é uma batalha empolgante, tá ligado? E lembra muito as batalhas que tem nos quadrinhos. É uma parada diferenciada, sabe? É uma ação meio cômica. Ao mesmo tempo que tem o impacto, tem a luta, tem umas piadinhas no meio que funcionam muito bem, né? E a fotografia da ação é sempre muito boa. Ela reserva algumas cenas bem inusitadas, assim, alguns ângulos bem diferenciados. Agora, eu só não entendi essa mulher aí, no caso, a Doutora Octopus. Assim, sendo bem honesto, tá? Essa parte, de repente, eu devo ter passado despercebido, eu não prestei atenção, eu até peço que me perdoe quem tava assistindo comigo na hora. Mas por que que é a Doutora Octopus, não o Doutor Octopus? Porque até onde eu entendi, tava aquele perter par que, no caso, que morreu, era do nosso universo, por assim dizer. Vamos botar assim, né? Então, se era do nosso universo, deveria ser ou a Doutora Octopus, não a Doutora, ou eu perdi alguma coisa. Bom, enfim. Será que é o parente dele? Sei lá. Não sei. Essa daí eu meio que me perdi legal. Nessa parte aí. Mas eu achei maneiro. Eu achei maneiro. E no meio dessa confusão toda, eles são salvos pela Gwen. A Gwen aparece aqui, e ela é a Mulher-Aranha. E aí tem toda aquela cena que também tinha do Peter Parker pra mostrar como é que ela é, a Mulher-Aranha do universo dela. E novamente funciona, né? Eu tenho sido a primeira e única Mulher-Aranha. E é maravilhoso também. Eles conseguem rapidamente fazer a gente se afeiçoar a ela, porque na realidade dela, ela tá acostumada a salvar muitas pessoas, mas ela não conseguiu salvar o seu melhor amigo, Peter Parker. E aí também, ao mesmo tempo, tem essa conexão com o Homem-Aranha do Andrew Garfield, né? E com os quadrinhos, quando a Gwen acaba morrendo aqui. Eles meio que subvertem essa parada. Eu estava subvertendo as expectativas conversacionais. Esses três conseguem roubar os dados que eles precisam pra fazer um novo pendrive. E aí eles vão até a casa da Tia May pra tentar, entendeu? Descobrir-se. Quem sabe o Peter Parker não tinha nada lá. E aí quando eles chegam, a Tia May tá super por dentro da parada toda. Ela sabe que é o Alfred. Essa Tia May é braba. Ela é o Alfred. Essa daí é braba. Inclusive, o Peter Parker tem essa própria bate-caverna aqui, que é um local entupido de equipamentos. Você é maluco, Everton? Não é assim, não! Ah, foi muito legal. Muito filho de equipamentos. Eu achei maneiro. E lá dentro também tem outros três Homem-Aranha que estão sendo abrigados pela Tia May. Primeiro de tudo tem o Homem-Aranha Noir, que é dublado pelo Nicolas Cage. E é maravilhoso, porque ele é todo sério, trevoso. E ele acende um fósforo só pra sentir a dor do fósforo queimando seus dedos. Ainda tem a Penny Parker, que é uma Homem-Aranha futurista. Homem-Aranha Otaku. Homem-Aranha Otaku, tem todo o traço de anime, ela luta com o robô. E também tem ali o Porco-Aranha, né? Que é o nosso querido alívio cômico. Pode ficar mais esquisito, né? Pode sim, meu amigo. Acabei de lavar as mãos, por isso estou molhado. Vai me deixar no vácuo? E pra ser sincero, acho que não precisava nem do Porco-Aranha, nem da Homem-Aranha Otaku. Eu acho que já estava bom o que tinha, sabe? Gwen, o Miles Morales, Peter Parker e o Homem-Aranha Noir. Eu achei legalzinho. Eu sou fã, eu quero o cérebro. Mas é interessante como eles conseguem agregar valor artístico trazendo esses personagens. Porque o Homem-Aranha Noir tem todo um estilo de arte que realmente é mais Noir. A Penny traz um traço de anime e o Porco-Aranha tem uma pegada muito luna em turnos, né? Então é interessante ver como esse filme ele está atento a todos os detalhes artísticos que ele poderia estar. Muito obrigada pelo Marinho. Não, em questão artística, eu acho lindo, maravilhoso. Tanto é que o estilo da Homem-Aranha Otaku de fato é o traço de anime, né? Eu só acho que é um personagem too much, entendeu? Já fica muito agirado. Tipo um porco que é uma aranha, entendeu? No meio da história ali... E tá errado? É, ele existe, inclusive nos quadrinhos, né? Sim, eu sei, mas não precisava ali. Pra mim, o personagem que merecia ter mais tempo de tela é o Rei do Crime, que eu acho que poderia ser um pouco mais desenvolvido, assim, mas é um negócio tão pequenininho que nem me incomoda, sabe? Realmente. Só que tem uma treta, porque todos esses Homem-Aranhas, esses Homens-Aranhas, Homens-Aranhas, esses Aranhas, essas pessoas-aranhas, elas têm um problema, porque é o seguinte, como eles não estão no universo que elas pertencem, elas começam a dar umas falhadas, umas bugadas. É quase como se eu estivesse com uma placa de vídeo com a pasta térmica vencida, entendeu? Tá super aquecendo. Nossa. Topo de nerd, desculpa. Então, eles precisam resolver isso rápido, e tem um detalhe que um deles vai ter que ficar lá com um pendrivezinho, entendeu? Vai ter que ficar naquela dimensão. E aí o Miles Morales fala, pô, gente, eu já sou daqui, entendeu? Eu fico lá. Mas ninguém confia nele, porque ele não sabe usar os poderes direito, entendeu? O Miles Morales, ele tem poderes diferentes dos que a gente tá habituado. É interessante. Ele lança ondas de choque, mas ele não tem controle nenhum sobre isso. E aí o Peter Parker fala, ó, cara, não vai poder ser tu, entendeu? E aí ele fica meio triste, ele sai pra dar um rolê, tomar um arco, e nessa saída, ele acaba encontrando os vilões e descobrindo que o Gatuno é ninguém mais, ninguém menos que o seu tio descolado, Aaron. Caraca, essa parte aí, eu fiquei bem... Você me conhece. Nunca desisto. Bora foder, filha da puta! Aí começa uma grande batalha entre vários vilões e os homens aranhas, pessoas aranhas. E a batalha, novamente, é muito bonita, muito bem gravada. Bem gravada, né? Porque é uma animação. Tu entendeu, né? Bom, e eu acho maravilhoso isso. E olha que bacana, né? A gente sempre fala do tio Ben, ele morre, e a morte dele é importantíssima pro personagem do Peter Parker. E aqui tem o tio Aaron, que morre também, só que o motivo que ele morre é muito da hora, porque ele é um vilão, beleza? Ele é uma pessoa ruim, só que o rei do crime, ele pega e olha assim, ó, olha o que aconteceu, o Gatuno pegou aqui o Homem-Aranha, ele fala, Gatuno, mata o Homem-Aranha. Só que quando o Gatuno descobre que aquele Homem-Aranha é o sobrinho dele, ele se nega. E nesse momento, ele morre. Caraca, mané. Confesso que quando eu vi essa parte do tio dele, eu fiquei bolado com o tio dele, porque, porra, eu até pensei que ele sabia que o sobrinho dele era o Homem-Aranha, assim, porque eu não lembrava se ele tinha visto o rosto do garoto lá, naquela situação com o primeiro Peter Parker, aquele que morreu. Eu acho que, aí depois que eu percebi que eu lembrei que não. Mas aí eu fiquei, caraca, mano, como assim? Pô, na live até, eu fico decepcionado com o cara, mas essa parte aí meio que me fez de novo gostar do personagem. O personagem em si é legal sim, é descolado e tal. Assim, eu achei vacilo da parte dele pra ser vilão, mas depois ele mostrou que ele não é tão ruim assim, mas aí acabou perdendo a vida por causa disso, achei bem interessante. Ah, e aproveitando, né, eu ainda não assisti o filme do Homem-Aranha, eu vou assistir hoje, eu nunca acho que tô gravando esse vídeo aqui no domingo, eu vou assistir hoje à noite com a minha esposa, né, então... E é impressionante como essa animação aqui, ela tem humor, ela tem ação, mas ela emociona também, cara, porque quando ele morre, a gente sente, a gente sente pelo personagem, cara, esse filme faz a gente se preocupar com o Miles Morales, faz a gente se afeiçoar por ele e pelos Homens-Aranhas que estão ali na volta dele, entendeu? Você é o melhor de nós, Miles. Tá no caminho certo, vai em frente. Bom, depois dessa treta aí, os Homens-Aranhas, pessoas-Aranhas, olha o Miles Morales e falam, tu tá muito debilitado emocionalmente, então nós vamos te prender aqui numa cadeira pra tu não ir lá junto com a gente e estragar a missão. E nesse momento, o pai do Miles Morales vai até o quarto que ele tem na escola, porque ele vive na escola, e ele tenta conversar com o filho, só que como o filho tá preso, não consegue abrir a porta. Então o pai começa a falar e tipo, ele dá palavras que tipo, encorajam o filho. E é muito bacana, porque antes de sair, o Peter Parker fala, tu não tá pronto ainda, mas um dia que tu vai estar e quando tu estiver pronto, tu pode ir. E depois desse discurso, depois da morte do tio, finalmente o Miles Morales consegue ficar pronto pra fazer a missão final dele e virar o Homem-Aranha. E cara, isso é muito legal, né? Super choque! Cara, achei maneiro essa praxe. É muito legal, porque o Miles Morales começa a desenvolver seu próprio uniforme, aí ele vai ter o tênis, entendeu? Em alguns momentos ele tem um casaco, ele começa a se preparar, rola uma montagem musical, que novamente tem uma fotografia estupenda, maravilhosa, e pra mim, essa daqui não só é a melhor cena desse filme, como ela também define por que que esse filme é tão especial, porque ele tem identidade. Miles Morales é um personagem que tem identidade, ele é diferente do Tom Holland, do Andrew Garfield e do Tobey Maguire. E mais do que isso, esse filme tem identidade, ele conseguiu construir um universo que caminha além dos filmes live action, ele conseguiu construir um personagem com características completamente únicas, cara. Isso aqui é diferente de tudo que a gente já viu do Homem-Aranha no cinema. E tem sempre uma trilha da hora no fundo. O Miles parte pro QG do rei do crime e quando ele chega lá, o que ele presencia? Muita lutação e brigaria entre vários homens-aranhas, pessoas-aranhas e outros vilões. E é, mais uma vez, uma batalha muito louca. E aqui, a batalha chega a um nível de loucura que nunca teve antes. Porque como ele tá tentando fazer esse negócio de mexer no multiverso pra trazer a esposa de volta, aí as paradas começam a ficar mais abstratas. Os prédios retorcidos com uma coloração bizarra, né? A minha mãe, ela tem, assim, uma dificuldade em identificar essas cores muito bizarras. Então, ela quase desmaiou assistindo. Ai, desculpa, gente. Eu tô passando mal. Ainda bem que ela não desmaiou, porque senão ela ia perder uma luta muito maravilhosa. E termina com o Miles Morales conseguindo, finalmente, botar o bendito do pendrive no local onde ele tem que ser colocado. E aí, se abre um portal. O portal que vai levar todos os outros aranhas de volta pros seus universos. E ali rola a despedida entre eles, né? E tanto o Homem-Aranha no ar, como o Porco-Aranha e a Penny Parker, que são personagens menos desenvolvidos pelo filme, eles saem rapidão ali. Uh, falou, tô indo nessa. A Gwen Stacy tem uma fala um pouco a mais e a despedida do Peter B. Parker e do Miles Morales é maravilhosa. Mas eu tenho que ir pra casa, cara. Quando eu vou saber que eu não vou vacilar de novo, não vai. Eu tenho que sentir. Porque ela é a redenção desses dois personagens, entendeu? O Peter Parker, ele percebe naquele momento que toda aquela vida sem esperança que ele tinha, ela não vai mais ser desse jeito. Essa experiência dele com o Miles Morales mudou o personagem. E o próprio Miles Morales também tem aqui o ápice do seu arco, que é o momento em que ele entende que não, ele é capaz, ele consegue fazer as coisas, ele pode ser um Homem-Aranha. Bom, o Miles bota o Peter B. Parker lá pra dimensão dele e vai pra cima do Rei do Crime. E o Rei do Crime nesse filme aqui, ele é basicamente um caminhão. Ele é gigantesco e a cabecinha fica ali embaixo. Inclusive, surgiu o melhor meme de todos desse filme aqui, que é ele fazendo assim e escrito assim, internet cai, cinco minutos depois, o meu pai. Ah, mas pra cobrar eles são bons. Eu não tinha visto esse não. E começa uma grande batalha. A gente fala assim, bom, esse cidadão que é tão grande e não consegue nem se mexer, não vai oferecer risco pro Miles Morales. Mas não é o que acontece. É ruim, hein? Feio ali, o Miles Morales quase morre, leva um monte de porrada na cabeça. Só que o Miles Morales, ele mudou. O Miles Morales agora, ele consegue. E ele lembra lá do tio explicando o lance de botar a mãozinha no ombro e falar, e ele faz isso com o Rei do Crime e quando ele bota a mão, ele consegue controlar o poder dele e dar um choque no Rei do Crime. Aí. Você ouviu falar do toque no ombro? O quê? Aí. Essa faz coisa de maneira. Eu vou dar choque no seu sistema. Super choque, meu irmão. E é muito legal, a maneira que o filme resgata esse que no começo parece ser só uma piada solta, mas que ela se repete em alguns momentos do filme e que faz todo sentido aqui no fim até pra ele lembrar do tio dele, né? E também, durante essa batalha, tem a intromissão do pai do Miles, né? Que é um policial, ele tá investigando a situação, ele vai parar lá e ele começa a dar forças pro Homem-Aranha sem saber que o Homem-Aranha é o pai dele. Então, tipo, todos os... Se o Homem-Aranha é o pai dele, é o filho dele, pô. Caraca. Sem saber que o Homem-Aranha é o pai dele. Então, uma coisa muito legal desse roteiro é que ele consegue desenvolver pequenos arcos mesmo para os coadjuvantes. O próprio pai dele superou aquela rusga que tinha com o Homem-Aranha, né? Após essa batalha, o rei do crime é preso, o Miles Morales troca uma ideia com o pai, só que o Miles Morales com fantasia ali de Homem-Aranha. Então, o pai acha que tá conversando com o Homem-Aranha e tudo mais. Aí o Miles Morales chega e abraça o cara ali, o pai dele, e ele tá, tá, obrigado pelo abraço. Ok, ok. Eu te amo. Ele fala. É muito bom isso, cara. E aí o Miles Morales começa a narrar como ele virou o Homem-Aranha e como qualquer um pode ser o Homem-Aranha. Basta ser picado por uma aranha radioativa. Não, basta fazer o bem. Você olhar aqui. Tem que ser picado também. É, né? Faz sentido. Estou lascado. E esse filme ainda tem uma cena pós-créditos que assim, não faz muita parte da história e tal, porque tá meio solta, mas mostra o Homem-Aranha de 2099 indo até 1967 e encontrando o Homem-Aranha do desenho clássico. Ele se aponta e fala, peraí, mas tu é o Homem-Aranha? Ele é o Homem-Aranha? Quem é o Homem-Aranha? É maravilhoso, né? É maravilhoso. É mais um meme. O Homem-Aranha do Homem-Aranha fez uma boa quantidade de dinheiro na bilheteria, mas muito menos do que deveria. E nas críticas, ele foi estupidamente bem elogiado, porque de fato é um filmaço que tem um estilo único, cara. E nem a gente falou, o grande diferencial desse filme aqui é que ele é único. Ele é muito diferente de tudo que a gente já viu, entendeu? Ele não tenta ser um filme da Pixar, ele não tenta ser um filme da Dreamworks, ele é um filme do Homem-Aranha, mas ao mesmo tempo é um filme em homenagem aos quadrinhos de forma geral, entendeu? E cara, qualquer um que gosta de quadrinhos, qualquer um que gosta de herói, vai curtir esse filme. Que coisa mais linda! E na minha opinião, esse filme aqui, ele é impecável, cara. Sério mesmo, assim, ele tem ali, ah, o personagem podia ser mais bem desenvolvido, ah, o rei do crime, não sei o que, mas de eu cortar fora o Peter Parker. São coisas que não me incomodam, sabe? Porque o homem também é tão bem escrito, os personagens são tão bem desenvolvidos, cara, e a gente ainda tem um estilo de animação tão único, sabe? Ele é uma obra muito especial, muito diferente, e eu espero de verdade que animações do futuro se inspirem muito em Homem-Aranha no Aranha Verso pra entender que é possível fazer algo diferente e ser um grande sucesso, entendeu? Não precisa seguir a onda, não precisa me dar uma lição de moral em todos os filmes. Ah, mas você tá curioso pra saber onde é que ele se encaixa no ranking dos melhores e piores filmes do Homem-Aranha? Bom, a gente não vai falar pra você agora sabe por quê? Porque tá rolando saga Homem-Aranha aqui no canal do Wii e quando chegar na última parte você descobre. Descubra. Mas eu quero falar uma coisa, tá? Esse filme aqui não só é uma das melhores animações da década, como ele é uma das melhores animações já produzidas e um dos melhores filmes de herói já produzidos também. Nossa, caralho. Determinou? Determinei agora aqui. E pra você ficar com o coração bem quentinho, fique sabendo que esse filme vai ter uma continuação e vai ser Spider-Man Across the Spider-Verse. Então a gente vai ver vários outros Homem-Aranhas... Homens-Aranha. E quem disse que isso é problema meu? E aí você vai conseguir ver talvez o Homem-Aranha japonês que faltou nesse filme aqui, mas é o melhor Homem-Aranha de todos porque é o Homem-Aranha que usa arma de fogo. Esse é brabo, esse é brabo. Tá aí, mitos, esse daí foi o canal PeeWee trazendo Aranha Verso para nós. Agora eu entendi um pouco por que eles não deram um ranking porque eles vão deixar pra falar isso depois do terceiro filme no caso que eu ainda estarei assistindo com vocês. Não se preocupem, tá? E mano, eu gostei muito desse filme como eu falei no início e repito agora aqui. Eu meio que me identifiquei com esse garoto porque no início ele é um daqueles adolescentes que é meio que excluído por assim dizer justamente por onde ele estava estudando também onde só tinha gente não quero dizer isso para não parecer vitimista mas tinha mais gente branca do que negra, tá ligado? Na verdade só tinha gente negro eu não lembro de ter visto outro negro. E também o fato de ele ter sido excluído também no início pelos outros Homem-Aranha. Eu acho que eu falei certo, né? Homem-Aranha. Homem-Aranhas. Enfim. Mas aí depois ele foi tomando o lugar dele ele foi mostrando o valor dele ele foi mostrando que ele não era pra ser subestimado. essa é a palavra que eu queria falar. E isso meio que me lembrou a minha vida, tá ligado? Muitas pessoas já me subestimaram de muitas formas achavam que eu não era capaz de nada e mano, quando eu ouvi eu acabei surpreendendo a muitas pessoas e até algumas pessoas chegaram a falar isso pra mim também. Isso é muito maneiro, cara. Eu meio que me identifiquei muito com esse garoto, tá ligado? Então, mano, eu gostei demais desse filme. Pra mim, realmente é o melhor filme do Homem-Aranha que já fizeram. Mesmo que seja animação. Bom, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o meu vídeo. eu vou deixar o link aqui do canal PeeWee na descrição do vídeo. Deixem seu like lá também pros caras que eles merecem pra eles continuarem trazendo aí uns vídeos maneiros pra nós, tá bom? E é claro, também deixem o seu like aqui no canal do Negão também pra poder me ajudar a motivar-me a trazer mais vídeos pra vocês, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu, guá... Bochecha de nós tudo. Por que você se inscreveu nesse canal? É porque o Negão é gostoso. É gostoso mesmo? Alexandre Mária e que você tem o E aí e Obrigado.